De outro ponto da dispersão, Mônica Sanches. Márcio, eu tô aqui, Márcio, eu tô aqui com a realeza da mangueira. Milton Nascimento, Rei Quilombola, Paula Lima, Rainha Quilombola. Desfile muito emocionante, vocês estão acostumados com o público, com o grande público. Mas esse público é diferente, né, Márcio? Hoje foi uma coisa pra lá de emocionante, porque o enredo é uma lição de cultura. O trabalho que esses caras fazem, pra pesquisar as letras do samba, os carros, tudo, 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 são uma coisa de doido. Eu vou ter que falar um pouquinho. Agora, quando passamos ali, e tinha aquele sujeito, aquele de chapeuzinho ali, Jamelão, eu não aguentei, eu tive que chorar. Então, a mangueira pra mim é tudo. Ainda me deu essa rainha maravilhosa, Paula Lima, né, e eu queria só dizer uma coisa. O carro que nós destilamos é uma cópia de uma barca de São Francisco, que é uma cópia de uma barca do Mississippi. Agora, o que ninguém sabe, mas a mangueira foi lá e descobriu, é que todas as barcas do Mississippi foram inventadas e feitas pelo pai do Santos Dumont, mineiro daqui. Muito bem, formação e emoção. Márcio Gomes. Milton Nascimento, muito emocionado, depois de desfilar, claro, pela mangueira. Maria Beltrão. É, ele falou de emoção, né, Márcio? Emoção não faltou nesse desfile da mangueira, que passou dentro do tempo regulamentar, com muita alegria e competência. E no final, o pessoal tava gritando, é campeã, é campeã.